E aí galera Juntar aqui agora Rio Mamuaba Pescarei aqui com a galera Vou achar um pouquinho pra vocês Vamos lá ver o que é que deu Estamos aqui no Rio Viário de um pescador Viário de um pescador Nascer ou morrer na barragem Está aqui com os ribeirinhos Opa Só girar Só traíra Isso aí já está pulando Esses peixes aqui andam Olha o carazinho Não é? É o carazinho Deixa ele correr né mãe Deixa ele fugir Bota uma azota 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 Eita porra Muito peixe hein Opa Opa Aqui ó Rede cheia Deixa eu pegar os camarão Tu com o Narela deixa-te-se embora? Não, deixa não. Aqui ninguém vai embora não. Aqui ninguém vai embora não. Tá alto aí, né? Deixa aqui. Cadê o Baldo, pô? Cadê? Tu vem com a mão livre, pô. Arruma uma garrafa, pô, pra botar ele. Por ali tem, ó. Aí vai só... Pode ir, né? Vai descumar lá um pouco. Valeu, galera.